Eita, tem um buraco lá na frente Vai ter desvio Cavando não sei o que lá na frente Quem tá nessa outra mão aí, se liga aí pra ver o canto que entra aí Vê aí, vê aí, vê aí Vê se vem cá, reta tua mão Entra aí, vê se vê Pega na outra mão lá Ai, motoqueiro Cavando aí Tão fazendo obra né Ó, de enchente né, essas coisas né Vai fizer desse lado uma vez, não vê? Ó Que o sonho deles é tirar esses pé de árvore daqui do meio né Pra fazer a ciclovia e mudar tudo isso aí, entendeu? Tá vendo? A vida espírita é doce de carro mesmo E o morro da cruz Eu gosto lá de cima É um tanque de óleo diesel Ah, trabalhei com picha e é ruim demais né Vou acessar Aqui Eu vou acessar Essa衣查 Se liga aí, ou tu vai superar ele ou tu vai passar, não faz isso, não faz isso, vai, 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 meu Deus, eu quero ir, esperando vaga, freia aí, esperando vaga, e tu faz a barmelada? Ele esperando vaga, o cara sair, vai ficar esperando outro, tem que ter andado, ó, Ele tava parando pra... Isso aqui funciona Viu, se tu dissesse que disparou, ali, ó, não disparou não, pô, disparou alguma coisa, não sei, não dá licença, não, aí, ó, um ponto aí Não, quer que eu bote 200 reais? Não, se ele dissesse que disparou e tu dissesse que parou, já disparou, já disparou, não, disparou não, pô Ah, 200 reais? Não, não disparou não, é porque você falou... Quer andar, não quer a fininha? Tu falou pro cara que tinha disparado Amém 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 Obrigado.